Música O que é feito daquele espelho que eu te dei Aquele amor cheio de ilustre e foi arrasando o nosso querer Da onde foram tantas promessas e muitas feste Portanto que o nosso amor viesse a morrer Talvez o outro esteja vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhaste com a riqueza que eu nunca tinha E se a meu lado muito sofrer o meu desejo é que viva melhor Música Seja feliz com seu amado Eis aqui o peito maguado e muito sofrer o meu desejo Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Veja as carinhas que possam dar Música 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 Você sofreu quando eu era criança A sua grande esperança era de eu me formar Eu fiquei atrás do segredo meu caminho Eu sou displaying Que você me passei ao seu lado E você me passei ao meu caminho Em sua parte Mas isso logo é silenção Teus cabelos de ali Meu olhar se escoceu Música A sua voz faz infinitinho Que mais não tenha ver Meu pai vem cuidar de você, sou eu Meu papazinho não precisa mais chorar Sai para quem não vou deixar Você só fica por lá Meu Deus, seu amor, seu tempo e seus pais Nosso aluno e seus atrás Seu tempo e seu lado atrás Foi de repente que eu fiquei doeste E, aliás, passando muito mais Uma doença tão impertinente Que eu tive medo de forçar Mesmo no peito, um posté de terra O corpo inteiro, o barco é melhor A medicina não vai ser remédio Nem adianta procurar o dor É o mal de amor que estou sofrendo Mas nunca estou com prazer Tem alguém que está percebendo E vai me restabelecer Sei que bebe, vou ficar satis Mas, para isso, eu vou me demorar Quero deitar no leito, nem passeio E o teu amor que vai me restar Meu tratamento será demorado Que eu ter repouso Amém, sou louco Mesmo curado eu ficarei deitado Tomando beijo a cada minuto É mal de amor que estou sofrendo Mas isso eu sofro com prazer Ei, alguém que está tencedendo E vai me estabelecer Amém, sou louco Amém, sou louco Companhada eu aqui estou de novo Foi a saudade que me ontem vou voltar Quem foi criado me mudaste o dia de fogo Em outros campos não pra fora costumar Você bem sabe a razão Eu fui embora Até o jeito nunca mais eu ficar aqui Pois pra mulher que mais a vida um pouco mora Só Deus que sabe Já que a dor eu já senti Porém agora junto com a minha velha amigo Só vem de amar essa lua cor de prata Essa viola que sempre sozinha comigo Me acompanha na nova serenata Ao dia melhor que você quer Ao dia eu FX Você quer ver Mas ela vai dar O lugar isso que eu quero Ao dia eu pegou Ao dia eu dessus Não livres Todas as minhas Hoje meu peito tem profunda simpatia O meu destino é amar quem não me quer Eu sei que é da cor doido e feliz E eu não consigo gostar de outra mulher E quando eu passo no lugar que ela morava Eu nem suporto nem olhar pra minha janela Me lembro a paz que é da ser e se me ferram Agora alegre que você ao lado meu irmão Eu vou te chamar E com o meu destino me atreva Pode fazer tudo que eu me sordo com a senhora Mas se eu for dar a empregada embora Eu vou com ela Eu andei o predicado de uma doutora A vida de uma criança e de uma vela Eu tenho de ti o caldo de professora O charme de uma criança e de uma santa santa Onde prova que eu tenho só tem valor Se ela foi minha esposa e sua dona Eu tenho a empregada grande amor Sem ela eu vou chorar mil de fora fora E com o meu destino me atreva Pode me matar, pode me pisar Pode me chutar, pode me pisar Pode me chamar E com o meu destino me atreva Pode fazer tudo que eu me sordo com a senhora Mas se eu for dar a empregada embora Eu vou com ela Eu vou com ela Eu vou com ela E com o meu destino me atreva Pra nos ver um filho, pra nos ver um serado, tem mais um conceito, vai ver a beleza. Depois que o homem derrubou e se apagou, ele foi embora para a beleza. E não mais souberto o seu paradeiro, ela ficou só porque, Jorando a saudade dos seus companheiros. Do que a poeira não pensava, o que se mantinha, o que era sofrer. Falta ilusão, deixou de ser nobre, passou a vida só na poeira. O Cristo abafou, no vivo, ó, feliz. Hoje nos seus braços, o Senhor te escari. E quando os seus pais seguiam, ele foi crescendo, só em mal caminhou. E naquela noite matou, tem doutor Fez a parada naquela estação Um passageiro sacou teu mar E sei que era de matou o ladrão Entre a multidão que ali se ajudou Ela foi também pra ver o polido E com o grande tanto sem vida encontrou Pra ter forma seu filho caído A palma louca chorando e gritando Contou os seus olhos ao criminoso E neste momento reconheceu Que aquele homem era seu esposo Assim é o capricho da vida e canata E veste, veste, veste e atriai E a saia que cresce e desamparada Paga uns livros que devem seus pais E a saia que era, veste e atriai E atriai Veste, veste e atriai Veste, veste e atriai E atriai Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Há muitos anos, fui aprisionado, nessa cena frio e brilhante O segundo andar, na periféria, até o meu rio Quando joga dinheiro, na periféria, até o meu rio Escolhecei, ganhando vida, enquanto eu sorria Meio imprimido, jogou a minha cena, e hoje vem a cura Meio imprimido, jogou a minha cena, e hoje vem a cura Aqui dentro as noites, não tem mais aurora Muita claridade tem você lá fora Muita claridade tem você lá fora Muita claridade tem você lá fora Se botar as vidas, te abraçando forte Enquanto te abraça, fica a sua seiva Te levando a morte Assim foi comigo, minha merda salva E pois me traia Foi no sábado tem, e agora só tenho a sua companhia Eu me percorrido, quando a minha cena Eu me percorrido, quando a minha cena E hoje vem a cura Toda que me percorrido, quando a minha cena E hoje vem a sua janela Só uma diferença Só uma diferença A lei e com nós agora Aqui dentro a noite Não tem mais aurora Quanta claridade tem você agora 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 E 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 você agora